Eu te peço um beijo, cê fala que é o último E quando a gente menos espera, tamo deitado com o coração batendo no mesmo ritmo E eu vou embora, baby, depara minha pra cá Tá geral rendido, bota a mão pro alto que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro alto que esse bicho é de bandido Eu percebi que nosso boot é da mesma marca Mas cê sabe que agora é isso aqui que cê não viu Até porque cê sabe que o boot é da New Balance Só que eu mando as trick, me chame de Shane O'Neal Aê, porque cê sabe que o Neal é novo Fazendo freestyle cê sabe cê tá abatido Até porque o Neal é novo O novo será velho e o velho jamais poderá ser esquecido Aê, porque já vira lenda biblioteca Sinceramente truta se apanha porque é um careta Até porque meu truta não escreve aqui na pedra Já que eu vou fazer freestyle e eu te mostro quadra a letra Só que eu te mato e cê mostra quadra a letra Nesse teste escrevo letra nas cavernas Meu rap é o Marte Rupestre Aê, só que cê não pegou aqui nessa visão Só que eu faço a rima em formação O boot é da mesma marca memo Eu sou inteligente, mas a marca que cê vai sair na cara truta é diferente Aê, cê não pegou o verso inteligente Cê tá ligado que aqui eu bato nessa mente Ele é o Onil, na minha frente não vacile Enterra adversário, pode chamar de Shaquille Aê, essa cê não entendeu que é visão Só que o J faz a rima e essa é a construção Eu sou o Shaquille Onil, então me chame de Shaquille Só que na batalha a minha essência é a de Nargib É isso, quebrada Barulhos, barulhos pro Dopré Barulhos pra quem curtiu acima do JP Alto, claro e justo, JP 1 a 0 Mas tudo que vai Volta! Sem maldade, ó Sem maldade, ó E se cê curte hip-hop e coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se cê curte hip-hop e coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh! Sem maldade Sem maldade Aê Nossa 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 Cê tá ligado que eu tô tranquilo Mas o J faz a rima e aniquilo Sabe por que eu te mato aqui nessa semana? Eu sou peste, sou a peste bubônica Eu violo, eu sou a pestana Essa cena entendeu de violão Só que o J faz a rima porque essa é a construção Sabe por que eu te mato na improvisada? Por que não precisa ser o Santa Cruz pra eu te matar na calça da Sagrada? Yeah! Uou! 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 Demorou, demorou, demorou Yeah, yeah Ó, tá aqui na da vida Ó, ó Cê falou que da batalha hoje eu vou sair com marca Só que agora cê sabe que aqui eu somo Só não se esquece o meu parceiro Que quando o rei morre o marcado pra morrer assume o trono Aê Uou! Cê tem que entender então pode pá Fazendo freestyle cê sabe eu nem quero conversa Pode deixar marca na minha cara Pois eu sou guerreiro E eu sou de Jesus, tenho a marca da promessa Uou! Uou! É só os pensamentos Uou! Terceiro! 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 Tá da hora Tira em comparança se prefere votação pra confirmar Aê! Dô pré na voz, certo? JP na resposta e silêncio ao poeta mano Quem passar aqui vai fazer a final com a Ravenna, tá ligado? É isso na bala Opa hein É por da hora Amor Tinha que ser aquele amor É Tá banheiro Tem que ser um amor né Vem! Uou! Uou! Se cê ama essa cultura como eu amo essa cultura grita Hip Hop! Hip Hop! Se cê ama essa cultura como eu amo essa cultura grita Hip Hop! Hip Hop! Cê chegou aqui falando de violão, só que cê sabe mano que eu encaixo nessa batida Até porque o mundo não é ilusão, é violão e eu peço que o JP acorde pra vida Sem maldade, sem maldade Se o assunto é violão, aqui cê é homongol, no rap é iluminação, então nas cordas me dê sol Aê, eu vou aqui sem renúncia, eu te mato com a palavra, essa é a marca da pronúncia Ele tem o sol, sabe que agora cê é moleque, eu morro de dor, rem e fartura de rap Aê, fazendo freestyle cê sabe que eu sou bem capaz Dor rem e fartura do rap, aqui cê não se ajuda, só que na santa ceia sua postura é de Judas Aê, cê tá ligado que eu invisto, falou que é Jesus Cristo, mas você é o Henry Cristo Na verdade eu sou Dionísio, e o sapatinho, fazendo freestyle cê sabe que é um só caminho Eu sou o Dionísio, um só caminho, cê não gosta de rap, gosta de funk, você quer vinho Não quero vinho não, cê tá ligado, eu tô tranquilo, só que aqui é visão, por isso que eu te aniquilo É Dionísio, cê tá ligado, cê é o pior, porque é professor Raimundo, seu talento Tá tudo bem, fazendo freestyle cê sabe que eu rima mais de cem, até porque sabe que agora eu vou te falar Cê falou de pestana, é só dois dedos pra te matar É só dois dedos pra matar, rima repetida, mas é dois dedos pra matar e três dedos pra dar a vida Aê, cê não pegou, aqui eu entalo, porque com três dedos eu faço gol, me chame de Roberto Carlos É isso, é isso, é isso, é isso, aê Quero vinho É louco aê, por ordem de rima certo Barulhos pra quem curtiu acima do Dopré Toco na votação, rapaziada Barulhos pra quem curtiu acima do Dopré Barulhos, barulhos pro JP No grito, isso aí rapaziada